Bom dia a todos, meu nome é Vinícius de Oliveira, sou residente de Urologia do Hospital Federal da Lagoa e hoje no Clube da Revista nós vamos apresentar um artigo que foi publicado em janeiro de 2023 na Current. Que trata sobre o relatório combinado de qualidade cirúrgica e controle de câncer após o tratamento cirúrgico para tumores de pênis que foram submetidos a uma linfadenectomia inguinal. A partir daí foi-se proposto a chamada tetrafectra. Vale ressaltar que o estudo foi realizado em diversos países, dentre eles Itália e Colômbia. Bom, o câncer de pênis é mais comum em pacientes que estão localizados na América do Sul, África e Ásia, podendo corresponder até 6% das neoplasias malignas em homens nesses determinados países. É raro em países desenvolvidos como países da Europa e Estados Unidos. Além disso, 95% desse tipo de câncer são compostos por carcinoma de células escamosas, chamado SEC. O tratamento proposto é o tratamento cirúrgico, tanto para pacientes com doença local e localmente avançada. Geralmente, o local de extensão da doença são os linfonodos locorregionais, tanto linfonodos inguinais, tanto os linfonodos pélvicos. Porém, até um quarto dos pacientes que não apresentam linfonodos impalpáveis, eles têm micrometástase. A vigilância ativa é recomendada apenas nos tumores de baixo grau, que são o TA, o carcinoma in situ, e o T1, grau 1. Além disso daí, existem algumas indicações para realizar o estadiamento nodal, sejam eles com pacientes com T1 de risco intermediário ou de alto risco, e os tumores de T2 a T4. O estadiamento nodal é feito ou com exame de imagem Tc e ressonância, ou com biópsia dinâmica de linfonodos sentinela, ou realizar uma dissecção modificada dos linfonodos inguinais com citologia oncótica. Lembrar também que os pacientes que já possuem linfonodos palpáveis na região inguinal, ou seja, já tem N positivo, a indicação é de se realizar uma linfadenectomia radical. O estudo, ele é um estudo retrospectivo, ele incluiu pacientes com câncer de pênis do subtipo SEC, variando de T1 a T3B. Foram diferenciados pacientes de acordo com sua idade, IMC e risco cirúrgico previamente estipulados. Foi comparado à técnica utilizada tanto no tratamento do tumor primário quanto da linfonodonectomia, seja ela por via aberta ou convencional, a histologia final do diagnóstico, o número de linfonodos e a margem cirúrgica também foram considerados. Além disso, complicações pós-operatórias, taxa livre de recorrência, taxa de câncer específica e sobrevida geral também foram avaliados. Sobre o que o autor considerou ser a tetrafecta, seria margens cirúrgicas negativas após a recepção, número de complicações, ele colocou um número até três complicações, obter sete ou mais linfonodos de cada virilha que for tratada cirurgicamente e recidiva de doença até 12 meses. E o objetivo do autor foi bem claro, foi comparar a sobrevida geral entre os pacientes que alcançaram a tetrafecta e os que não alcançaram. Essa figura demonstra a tetrafecta, na parte superior são os pacientes que tiveram margens livres, margens livres de neoplasia, na parte inferior aqueles que conseguiram ser retirados sete linfonodos de cada virilha, no canto direito, complicação, no canto esquerdo, recidiva ausente após dois meses de tratamento, 12 meses de tratamento. Foram selecionados 185 pacientes, desses 185, 21 foram excluídos por segmento menor que um ano, 10 foram excluídos porque o diagnóstico final não foi o SEC, totalizando um total de 154 pacientes, dos quais apenas 29%, ou seja, 45 pacientes, alcançaram o que o autor determinou, que seria a tetrafecta. Na próxima tabela, a gente vai evidenciar que esses pacientes que alcançaram foram pacientes mais jovens e pacientes com menos comorbidades, que tiveram uma significância estatística, com um P menor que 0,1. Além disso, pacientes que tiveram complicações no pós-operatório totalizaram 37%. Além disso, mais de três complicações foram observadas em apenas 42 pacientes. Ele separou as três principais complicações, sendo ela linfangite, de essência de ferida e linfocélio sintomático. Esse gráfico compara os pacientes que obtiveram a tetrafecta e os que não obtiveram a tetrafecta. Comparando o índice global de sobrevida, a gente pode ver que na linha verde, os pacientes que alcançaram a tetrafecta têm uma tendência de sobrevida global maior. Além disso, esse gráfico demonstra a análise de regressão logística multivariada e univariada para identificar os fatores preditores da tetrafecta. E a gente pode observar que apenas a idade teve uma significância estatística. Bom, sobre a discussão, o autor cita vários artigos prévios durante a sua pesquisa. Ele citou, inclusive, que no início do tratamento desses pacientes, a margem cirúrgica era de 2 centímetros. E essa margem cirúrgica vem caindo gradativamente. Hoje em dia é aceito uma margem de 3 a 5 milímetros. Porém, existem alguns autores que defendem que essa margem cirúrgica menor aumenta a taxa de recorrência local. Porém, os resultados específicos do câncer e a sobrevida geral e global não foram comprometidos. Além disso, os tratamentos poupadores de órgão estão cada vez mais sendo desenvolvidos. Os pacientes podem ser submetidos a uma circuncisão, a uma ablação com laser ou uma excisão local ampla. São indicados em pacientes no estágio inicial e, principalmente, com tumor na localização distal do pênis. Tumores que envolvem, que já são estadiados como um T2 ou T3, que envolvem a uretra e os corpos cavernosos, eles têm que ser submetidos a uma penectomia parcial ou penectomia radical, a depender do tamanho da tumor e da localização. Outro tipo de pacientes que se beneficiam com a penectomia parcial ou radical são os pacientes que já apresentam recorrência tumoral. Bom, o autor cita também os tipos de penectomia. A penectomia parcial faz uma retirada parcial do pênis, tentando preservar a uretra. Você faz uma... ou você espatula a uretra e passa uma sonda. Varia a técnica. Além disso, ele cita sobre a penectomia total e a penectomia radical. Lembrar que a diferença entre a total e a radical é que, na radical, a gente não preserva os corpos cavernosos, a base dos corpos cavernosos. E, na total, a gente faz uma incisão até o ligamento suspensório do pênis. E a gente avalia se esses pacientes vão necessitar ou não de uma uretrostomia perineal. Quando o paciente for submetido a uma penectomia total ou radical, a gente vai ter que fazer uma uretrostomia perineal. Essa imagem exemplifica uma penectomia radical com uma uretrostomia perineal. Nos Estados Unidos, a penectomia parcial foi feita em pacientes que apresentavam T1 e T2. A margem veio positiva, em média, de 7,2% nesses pacientes. E os pacientes com T3, naquele país, foram submetidos a uma penectomia radical, segundo os artigos previos. Nesse estudo, ele levou em consideração um número de 122 pacientes que foram submetidos a uma penectomia parcial. Dentre eles, 10% vieram com margem positiva, similar aos estudos anteriores. Além disso, uma discussão que o autor propôs foi o tamanho do tumor, que maior que 3 centímetros, interfere sim na taxa de sobrevida, diminuindo a taxa de sobrevida do paciente. Além disso daí, a linfadenectomia é indicada, a grande maioria dos pacientes, e ela influencia em uma taxa de sobrevida maior. Porém, ela é muito subutilizada por acarretar várias complicações e morbidades aos pacientes. No presente estudo, apenas 5% dos pacientes não foram submetidos à linfadenectomia cirúrgica. Além disso, ele coloca que as metástases inguinais são fatores prognósticos e o acometimento nodal prévio é mais ameaçador do que o acometimento do linfonodo inguinal, justamente pela própria anatomia que a gente vai falar um pouco mais à frente. Além disso, os pacientes com duas ou mais metástases inguinal apresentam 12 vezes mais chances de ter o acometimento pélvico e ter um pior prognóstico. A disseminação linfática, a disseminação do câncer de pênis é por via linfática ou hematogênica. A linfática pode acometer tanto cadeia inguinal pélvica quanto cadeia inguinal ou cadeia pélvica e estão presentes de 0% a 29% em tumores bem diferenciados e 33% a 50% em tumores pouco diferenciados. Além disso, o estágio T da doença também é fator de risco para a metástase nodal, sendo que o T2 pode variar de 50% a 70% e o T3 e o T4 pode chegar de 50% a 100%. Além disso, pacientes que apresentam T1 têm taxas extremamente variadas, podendo variar de 30% até 70%, que foi relatado pelo autor, e eles têm que ser reestadiados, tanto com tomografia, ressonância e a citologia oncoástica por função que a gente tinha comentado no início da aula. Além disso, o câncer de pênis tem um crescimento loco-regional, igual eu tinha falado com a disseminação linfogênica e hematogênica. Vale ressaltar que, geralmente, ele tem essa disseminação no triângulo femoral de escarpa. Eu trouxe essa imagem aqui para delimitar e exemplificar esse triângulo. O limite superior é o ligamento inguinal, o limite lateral é o confluxo artórico e o limite medial é o abdutor longo da coxa. Lembrar que você tem dois compartimentos, o superior e o inferior. O superior fica abaixo da faixa de camper até a faixa lata e o inferior fica abaixo da faixa lata, medialmente, a veia femoral. Eles drenam os paragângulos pélvicos e retroperitoniais, por isso que a gente faz essa linfadenectomia estendida nesse tipo de paciente. pode ser feita tanto por via aberta quanto por via laparoscópica. No presente estudos, 53 casos não foram submetidos, não foram obtidos os sete linfonodos de base, foram excluídos. Além disso daí, o autor concluiu que a densidade dos linfonodos, que é a razão entre os nódulos positivos e os nódulos totais recuperados, avalia sim o prognóstico. E ele pode predizer que existe a chance de 20% da recorrência e progressão da doença. Além disso, ele dividiu as complicações entre complicações menores e maiores, não citou quais são as menores e quais são as maiores, só listou como infecção, decência e linfocélite. Além disso, ele concluiu que 29% dos pacientes atingiram a tetrafecta. Por quê? Porque teve taxa de complicações graves de 27%, uma taxa de recorrência de um ano de 24%. 95% dos pacientes foram submetidos a benectomia mais linfadenectomia, porém 30% não receberam a linfadenectomia adequada em ambas as virilhas, e foram excluídos da tetrafecta. Além disso, ele concluiu que os pacientes que conseguiram obter a tetrafecta, os resultados oncológicos de taxa de sobrevida de 5 anos foram maiores, 7% a mais do que dos outros pacientes. Ele colocou como limitação do estudo o tamanho da amostra, o desenho retrospectivo. Além disso, falou sobre as características histológicas e genéticas relevantes, tanto invasão linfovascular e expressão do P53, que não foram registradas na grande maioria dos pacientes por falta de insumos de alguns hospitais. Além disso, ele falou sobre a terapia neoadjuvante, que não foi incluído. concluindo, ele concluiu que o câncer de pênis é um tumor agressivo, podendo chegar a 24% de recorrência em um ano após o seguimento. A penectomia parcial representa a opção de tratamento mais comum, porém pode não ser a melhor para o paciente. A linfadenectomia é crucial para o manejo dessa neoplasia, mas um quarto dos pacientes relata complicações graves após esse procedimento. Por isso que, algumas das vezes, esse procedimento não é realizado. Esse estudo recém-definido, ele define a tetrafecta e fornece um resumo abrangente dos resultados cirúrgicos e oncológicos, representando um preditor significativo de mortalidade por todas as causas causadas.